O Ministério da Saúde informa que até outubro deste ano, 464 pessoas foram internadas no Sistema Único de Saúde por conta de acidentes com fogos de artifício. As internações trouxeram um custo de mais de 420 mil reais. De 2010 até outubro, foram mais de 3 mil internações, que custaram quase 3 milhões de reais ao Sistema de Saúde. Vale destacar que em caso de acidente, é necessário ligar para o número do Corpo de Bombeiros 193.